Ao vivo, direto de São Paulo, subiu para 43 o número de mortos na Operação Verão na Baixada Santista e a Soraya Lawand tem atualização para a gente. Soraya? Exatamente, Colombo. Confirmado pela Secretaria de Segurança Pública, nas ações policiais, então, 43 suspeitos morreram em confrontos com os agentes de segurança, entre eles o líder de uma facção criminosa envolvida com tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e também atentado contra agentes públicos. Um homem morreu depois de resistir a uma abordagem policial e ameaçar os agentes no bairro Itararé, em São Vicente, por volta da meia-noite e 40 desta terça-feira. O homem foi atingido, levado ao hospital, mas não existiu. A arma dele, também seu aparelho de celular, foram apreendidos e encaminhados para a perícia, assim como as armas dos policiais. Menos de quatro horas antes, uma dupla também morreu em uma área de Palafita, no dique de Sambaiatuba. Os dois foram atingidos, também levados, resgatados ao PS de São Vicente, mas não resistiram. Um outro homem, atingido, que acabou atirando contra os policiais, conseguiu fugir. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que todas as mortes em confronto são rigorosamente investigadas pelas polícias civil e militar, com acompanhamento do Ministério Público e também do Poder Judiciário. A pasta informou ainda que a terceira fase da Operação Verão permanece em andamento por tempo indeterminado e que, até agora, 891 criminosos foram presos, incluindo 344 procurados pela Justiça, assim como pouco mais de 653 quilos de drogas retiradas das ruas. Outras 90 armas ilegais, incluindo fuzis de uso restrito, também foram recolhidas. Lá onde, ao vivo, direto de São Paulo, de São Paulo.